Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me daqui As velas do mucuripe vão sair para pescar E eu vou levar as minhas mágoas Para as águas fundas do mar Hoje à noite namorar Sem ter medo da saudade E sem vontade de casar Calça nova de riscado Paletó de linho branco Que até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sob o meu chapéu quebrado O sorriso ingênuo e franco De um rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Querer Rosa era o seu nome E como a mulher dos meus sonhos Aquela de quem nunca saberei todos os segredos E para quem sempre terei uma história nova Era misteriosa Elegante Cheia de enigmas Suas linhas perfeitas Escondiam-lhe muito bem a idade Muito se contava a seu respeito Grandes aventuras Grandes aventuras Viagens perigosas Todos na ilha a conheciam Não resisti E fui ter com ela E desde a hora em que deitei os olhos em suas doces curvas Não descansei mais Até que fosse minha Pertencia a um velho pescador E não foi fácil fazê-lo entender essa súbita paixão Rosa nove Linda Encantadora Canoa de nobre madeira O calbi Nove metros talhados De uma única tora Linhas perfeitas Traço fino Estilo apurado Um verdadeiro Caso de amor Vida Vento Vela Leva-me Daqui Foi no Natal de 1977 Na ilha de Santo Amaro Em fechado negócio Eu nem pensar em como levá-la até para ti Fomos juntos Por mar E vivi então A minha primeira travessia A sós Por dois dias E uma noite Não mudei o seu nome Quando fui registrá-la Porque creio que todo barco adquire uma certa personalidade com o nome de batismo Especialmente uma canoa Eu já sofria de uma crônica atração por canoas A primeira que tive foi Max Uma pequenininha azul e branca feita de cedro Que comprei aos 10 anos de idade de um pescador chamado Iracy Ele não queria vendê-la Mas tanto insisti Que acabou aceitando os 70 cruzeiros que me emprestou um tio Canoa marinheira Rápida e graciosa Só mais tarde vim a saber que Max Havia sido feita pelas competentes mãos de Mané Santos Um dos mestres construtores mais respeitados de toda a Bahia da Ilha Grande Max Seria a primeira de uma longa série de paixões que guardo até hoje Calça nova, discado, paletó de linho branco Que até o mês passado lá no campo ainda era flor Em perfeito estado de conservação Nela aprendi a reconhecer os ricos detalhes de uma arte em extinção A construção artesanal de embarcações primitivas Comecei a entender os variados tipos de embarcações Em função principalmente dos traços e diferenças culturais de cada região E fiz uma maravilhosa descoberta O Brasil é, no mundo, o país mais rico em diversidade de estilos, feitios e técnicas de construção naval primitiva Pelo menos duas centenas de diferentes tipos de embarcações De formas belíssimas Dezenas de tipos de jangadas Canoas com características próprias e fascinantes em cada pedacinho de costa Em cada trecho de rio Tradições orais Que seguem de pai para filho Transportando pelo tempo as mais ricas influências Um patrimônio cultural de incalculável valor Autêntico e desconhecido Que se transforma e desaparece pouco a pouco Verdadeiras esculturas flutuantes Pescando ou levando carga para esta costa fora Viajeiras incansáveis Valendo só pelo que podem servir e não Ainda não Pelo que são Obras de arte ainda vivas A faísca era uma delas Escultural canoinha que resolvi dotar de velas Descobri, então, que a arte do manejo destas embarcações também morre Quantas emborcadas dei em rondadas de vento Até descobrir de quantos panos eram feitas suas velas originais Quanta alegria quando Ao aportar em prainhas distantes Na baía de Paraty Ressuscitavam velhos pescadores Recordações sobre grandes travessias a remos de voga Fabulosas histórias de velas enfunadas por sopros misteriosos em noites de calmaria Aprendi a reconhecer as madeiras para cada tipo de canoa Para cada fim Remos, vergas, mastros ou bolinas E não deixava de admirar Pela alma Uma nobre canoa A rosa Era de nobre alma Um corte com talvez cem anos de idade Sem um único defeito Lhe der a origem Um velho calbi Madeira rara e eterna Mas que exige marinheiros atentos Pois não gosta de flutuar Se não foi meu primeiro amor Foi a maior canoa que tive Sincera Sabia dizer não Como num dia de pouco juízo Quando eu quis embarcar um casal de búfalos para um amigo até Ilha Grande Quarenta milhas ao norte No caminho Fiz escala na prainha do Jurumirim Depois de perfeita travessia Mas Uma semana mais tarde Ao tornar a partir com os animais empanturrados de capim novo Ela refugou A carga quieta a bordo Com algumas arrobas a mais E ela Achou por bem Não desencalhar Sem dúvida Fomos salvos pela rosa A partir de 1980 Em razão de um acidente Fiquei por dois anos sem poder remar A rosa tornou-se então uma companheira constante nos fins de semana Tinha ela Ainda não contei Um pequeno e esforçado motor Fizemos muitas viagens fantásticas durante esse tempo Passando por apuros que ficaram para sempre em nossa memória Dias inteiros de calmaria Noites de ardência Dedos no leme e olhos no horizonte Descobri a alegria de transformar distâncias em tempo Um tempo em que aprendi a entender as coisas do mar A conversar com as grandes ondas A conversar com as grandes ondas E não discutir com o mau tempo A transformar o medo em respeito O respeito em confiança Descobri como é bom chegar Quando se tem paciência E para se chegar Onde quer que seja Aprendi Que não é preciso dominar a força Mas há razão É preciso Antes de mais nada Querer As velas do mucuripe Vão sair para pescar Vou levar Vou levar as minhas mágoas Para as águas fundas do mar Hoje à noite Namorar Sem ter medo da saudade Sem vontade de casar As velas do mucuripe As velas do mucuripe Vão sair para pescar Vou levar as minhas mágoas Para as águas fundas do mar Hoje à noite Namorar Sem ter medo da saudade Sem vontade de casar Calça nova de riscado Paletó de linho branco Que até o mês passado Lá no campo Lindo era flor Sob o meu chapéu quebrado O sorriso ingênuo franco De um rapaz novo Encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela É dele Vida, vento Ela leva a mim Daqui A partir da vida A partir da vida É dele A partir da vida A partir da vida O mar passa saborosamente, a língua na areia, que vem debochada, a cínica que é, permite deleitar desses abusos do mar. O mar passa saborosamente, a língua na areia, que vem debochada, a cínica que é, permite deleitar desses abusos do mar. Alidade, dispositivo magnético usado para medir ângulos entre pontos no horizonte ou marcar rumos em graus. Eventualmente, pode ser usado como bússola auxiliar. Alísios, ventos contínuos e regulares que sopram em direção ao Equador, de Nordeste, no Hemisfério Norte, ou de Sudeste, no Hemisfério Sul. Muito importante para a navegação à vela. Âncora de mar. Balde de lona ou bolsa com fundo vazado de diversos formatos, utilizado em caso de mau tempo para diminuir a deriva, ou para manter uma marcação orientada para o vento, também chamada biruta. Ardentia, fosforescência marítima visível em noites escuras. Azimute, distância medida sobre o horizonte a partir de um dos polos até o círculo vertical que passa por um ponto da esfera celeste. Barla-vento, direção ou lado de onde sopra o vento. Bicheira, gancho em forma de anzol com haste, utilizado para embarcar peixes grandes. Biruta, o mesmo que âncora de mar. Bombordo, o lado esquerdo de uma embarcação. Bulbo, parte arredondada e saliente e submersa à proa de navios que aumenta a estabilidade e o rendimento. Cabotagem, navegação mercante entre os portos distantes entre si no máximo 250 milhas. Pequena cabotagem. Ou, entre os portos de um mesmo país, grande cabotagem. Carta piloto, carta de indicação de intensidade e direção médias de correntes e ventos, temperatura, pressão, frequência de tempestades e calmarias e outros dados para auxílio à navegação. Caxarel, o macho da baleia quando adulto. Container, cofre de carga. Depressão, zona de baixa pressão atmosférica sujeita a fortes perturbações meteorológicas, ventos fortes e tempestades. Escota, cabo de laborar fixo no punho das velas. Fincapé, apoio onde vão fixos os pés do remador. Fossa abissal, área do fundo do mar com profundidades acima de 5 mil metros. GMT, hora média de Greenwich, a hora adotada nos cálculos de navegação astronômica e a bordo da maioria das embarcações. Gônio, o mesmo que radiogoniômetro. Limbo, borda. Madrijo ou madrija, baleia mãe. Mar de almirante, mar liso. Mar de azeite, mar totalmente liso, sem ondas. Meridiano, círculo máximo da esfera celeste que passa pelos polos e contém o zênite. Milha, unidade de distância usada em navegação, equivalente ao comprimento de um minuto de meridiano terrestre, igual a 1.852 metros. Miragem, inferior e superior, efeito ótico frequente nos desertos, produzido pela reflexão total da luz solar na superfície comum a duas camadas de ar aquecidas diversamente, sendo a imagem vista, de ordinário, em posição invertida. Orçar, aproximar a proa da embarcação da linha do vento. Pôr o leme a barlavento, a fim de que a proa da embarcação se aproxime da linha do vento. Nó, unidade de velocidade, igual a uma milha marítima por hora. Pilot chart, carta piloto. Plotar, marcar numa carta náutica um ponto de coordenadas conhecidas. Popa, parte posterior da embarcação. Proa, parte anterior da embarcação, à frente. Quadrante, instrumento para medir ângulos, semelhante ao cestante, mas cujo limbo abrange um quarto de circunferência ou 90 graus. Quatro, cem. Barco a remo olímpico, composto por quatro remadores, centimoneiro. Rádio goniômetro, aparelho que marca a direção ou o ângulo entre estações de rádio, também chamado gônio. Refração anormal, alteração nas condições de propagação de ondas de rádio. Remo de voga, remo apoiado em forqueta ou forquilha que se usa dando as costas à proa da embarcação. Resurgência fria, zona de correntes submarinas frias que vem à tona em determinadas regiões. Rondar, mudar de direção, o vento. Rumo magnético, direção em graus do movimento da embarcação em relação ao norte magnético. Rumo verdadeiro, RV, direção em graus do movimento da embarcação em relação ao norte verdadeiro ou geográfico. Cisígia, marés de Cisígia. Marés de grande amplitude por ocasião das épocas de conjunção ou de oposição da Lua com o Sol. Cestante, instrumento astronômico com um cesto de círculo ou 60 graus, dois espelhos e uma luneta, destinado a medir a altura de um astro. Suel, forte ondulação marítima, normalmente independente da ondulação de superfície. Ondas de fundo. Terral, vento que sopra de terra no começo ao fim do dia. Tijupá, pavimento acima do passadiço onde se instala uma ou mais instalações de vigilância, de onde o comandante dirige a manobra. Través, parte lateral ou lado a 90 graus do eixo da embarcação de lado. Top horário, hora, minuto e segundo exatos transmitidos pelo rádio. VHF, Very High Frequency, sistema de comunicação em ondas de altíssima frequência. Verga, peça ou haste de madeira que suspende as velas quadrangulares. Viração, invasão brusca e repentina do vento, vento brando e fresco que a tarde costuma assoprar do mar para a terra. ZM, zona meteorológica. Zênite, intersecção vertical superior do lugar com a esfera celeste. Projeção do observador na esfera celeste. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Ficha técnica do iate. Comprimento, 5 metros e 94 centímetros. Boca máxima 1, 52 metros. Borda livre mínima, 0,38 metros. Deslocamento vazio, 310 quilos. Deslocamento carregado, 1.190 quilos em ordem de marcha. Capacidade máxima de lastro, 210 litros. Capacidade máxima dos tanques de água doce, 275 litros. Ao ver a morena sambando, foi-se acabunhando. Então adormeceu e o sol apareceu. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Um frio danado que vinha do lado gelado, que o povo até se intimidou. Morena aceitou o desafio, o sambou e o frio sentiu seu calor e o samba se esquentou. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. A estrela que estava escondida sentiu-se atraída depois, então apareceu. Mas ficou tão internecido e ainda voou a si mesma. A estrela final será ela ou sou eu. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Obrigado. Obrigado.